Lá vem o medo De modas e costumes O moderno Fio tradicional Negros, brancos De índios Eis a Missa e geração Ditando moda Fixando os costumes Os rituais E a tradição Negros, brancos De índios Eis a Missa e geração Ditando moda Fixando os costumes Os rituais E a tradição Insurjetivos brasileiros Saveiros E o bateador O carioque O gaúcho Jangadeiro e cantador Lá vem o negro Vejam as mucamas Também vem com branco Elegantes damas Lá vem o negro Lá vem o negro Vejam as mucamas Também vem com branco Elegantes damas Desde quilomodas do Rio Costumes do Norte E a dança do Sul Capoeiras, desafios E os frevos E os frevos E maracatu E maracatu Lá, 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 lá Festa da menina moça Na tribo dos carajás Cando a um brecha da Bahia Onde baixam os orixás Lá, 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 lá Festa da menina moça Na tribo dos carajás Cando a um brecha da Bahia Onde baixam os orixás A vila que desce A vila desce colorida